E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as duas linhas de stories que podem estar aparecendo para você ou não. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, aqui eu falo de fotografia e Instagram para quem não é fotógrafo. Dica simples para fotos melhores e as últimas novidades da ferramenta. Lá no meu Instagram você consegue presets para suas fotos e filtros para stories. O link está na descrição desse vídeo. Mais um vídeo da série, eu não ia falar sobre isso ainda, mas as perguntas não param de surgir. Pois é, algumas pessoas já viram, outras ainda não. Então, lá em cima na sua barra de stories, como você está vendo aqui, duas linhas em vez de uma. Lu, como assim? Isso é um erro? Isso é um bug? Isso vai ficar assim? Vamos lá. De uma forma bastante resumida, isso ainda é um teste. O Instagram confirmou para o Social Media Today, que é um site especializado, que eles estão testando isso. Confirmou daquela maneira vaga deles, né? Estamos sempre testando melhorias, blá, 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 blá. Mas enfim, sim, é um teste. Isso quer dizer que isso vai mudar em definitivo? Não. Quer dizer que tem algum problema na sua conta e ainda não tem isso? Não. Mas antes de explicar os motivos exatos desse teste, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar uma colinha sobre isso lá, como sempre eu faço. E também, se você não sabe, tem um e-book gratuito meu aqui embaixo, para você baixar sobre erros no Instagram, que podem te ajudar a organizar o seu perfil. Vamos lá, um pouco mais de detalhes. Como eu falei, algumas contas ainda estão com uma linha, como o meu perfil. Meu perfil ainda está com uma linha só, como você está vendo aqui. E alguns perfis estão parecendo com duas linhas, como o meu segundo perfil do meu projeto fotográfico. Que, inclusive, se você ainda não segue, está aqui embaixo para você. E ele está assim, com duas linhas. O que acontece? Muitas pesquisas do próprio Instagram, inclusive, e de outras agências e tudo mais, confirmam que, hoje, hoje em dia, as pessoas usam muito mais e consomem muito mais o conteúdo do Stories do que o conteúdo do Feed. É um conteúdo mais rápido, você consegue ver várias coisas ao mesmo tempo, às vezes você vê enquanto faz outras coisas, você não precisa prestar tanta atenção, digamos assim. Enfim, os motivos são vários. Mas já está mais do que provado que, hoje, o foco maior do conteúdo, que as pessoas prestam mais atenção e que as pessoas passam mais tempo, é o Stories. Então, nada mais óbvio, nada mais normal que o Instagram, claro, querendo ganhar dinheiro, etc, etc, queira focar mais esforços no que está dando mais resultado, onde as pessoas estão passando mais tempo. Que também é a história do Reels que eu falei na semana passada, né? Se você não viu o vídeo sobre o Reels, está aqui em cima. Mas é mais ou menos o mesmo princípio. Está dando certo? Então, vamos aumentar. Então, para isso, o Instagram está criando maneiras de que você passe mais tempo no Stories e que você assista mais Stories e que você também consuma mais esse conteúdo. Como eu falei agora há pouco, o Reels exatamente vem desse princípio e essa história das duas linhas também. Alguns meses atrás, a Jane Wong, que é uma engenheira que sempre fuça ali o que o Instagram está testando e o que não, ela é bem famosa por isso, inclusive, mostrou até uma outra imagem que eles estavam testando, tipo, uma tela inteira de Stories. Não sei exatamente como isso vai funcionar, isso ainda não saiu com muito detalhe. Pode ser que essa aba de duas linhas expanda? Pode ser, a gente ainda não sabe. Mas a questão das duas linhas não é um bug no seu Instagram, é um teste. Como eu falei no começo do vídeo, o teste pode vingar ou não. Eles sempre estão testando coisas. É igual a história das fontes diferentes. Um monte de gente falou que viu um monte de fontes diferentes e tal. É um teste. Aqui, nenhuma das minhas contas viu fonte nenhuma diferente até agora. Tem gente que viu e depois sumiu. Acontece. É bem assim que funciona. Então, já fica ligado. Se você tem duas linhas, beleza, está normal. Se você tem uma linha só ainda, beleza, você só não entrou no teste. E se de repente voltar para uma linha ou todo mundo começar a ter duas linhas, é porque o teste vingou ou não. Eu achei até um pouco prático. Assim, claro, quando você abre a primeira vez, você acha um pouco esquisito, né? Eu olhei e falei, epá. Mas eu achei prático. Você consegue ver mais Stories mais rápido. Assim, ver se está ativo ou não. Quem está com Stories ativo. Eu achei até um pouco prático. Depois você pega a manha. Não é tão ruim quanto parecia no começo. Mas, enfim, é um teste. Ele existe. E pode ser que vingue ou não. Não esquece de me seguir lá no Instagram para pegar essa colinha sobre o assunto e o e-book gratuito. Conta para mim se você gostou disso ou não. Se já apareceu para você ou não. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal. Dá um joinha nesse vídeo. A gente se vê em breve. Tchau.